Música Agora vamos disputar aí o terceiro lugar com a dupla branca contra amarela Dupla branca contra amarela, nenhuma das duas foi bem no primeiro jogo A dupla branca que bate bem na bola, encontrou dificuldades nesse jogo Bola pra fora, tá vendo? O mini boleiro colocou essa bola pra fora Agora acertou Paulinho Balaca, fraco, colocou no próprio lado Saiu Paulinho Balaca, a bola morreu nele Mini boleiro de cabeça Paulinho Balaca, Didier de calcanhar, puxou a bola Foi forte demais Didier, Paulinho Balaca acertou a mesa E aí o erro foi do Iniesta do Paraguai Paulinho Balaca Mini boleiro se atrapalhou com a bola Foi um parelho hein, Paulinho Balaca, Iniesta E aí se complicou de novo a dupla de branco É um jogo bastante complicado, bastante diferente De tudo que se está acostumado no futebol né Aliás não tem nada a ver com o futebol Tem nada a ver com o futebol É um pouco de tênis É um pouco de tênis de mesa com o futebol É Iniesta Afastou a bola pra longe Paulinho Balaca, troca de cabeça A bola vai na mesa Opa, mini boleiro conseguiu acertar a mesa E se atrapalhou agora a dupla de amarelo Iniesta do Paraguai Didier puxou bonito Mas a bola passou da mesa Aí Didier bonito, de cabeça E a bola foi pra fora na tentativa do mini boleiro Muito forte, corçou e não conseguiu pegar na mesa Iniesta, a bola foi na rede Habilidade agora do Didier E a bola saiu Perdeu o ponto ali O Paulinho Balaca Didier E a bola acabou saindo na tentativa do mini boleiro Paulinho Balaca Direto pra fora Tá dizendo ali que a bola bateu Na mesa E o juiz tá ali O mini, mini Tá decidindo ali Paulinho Balaca Iniesta Mateu do lado de cá E o... Não conseguiu alcançar O mini boleiro não consegue alcançar Tá encontrando muita dificuldade O mini boleiro, né? O jogo Termina, fica a discussão ali O juiz da partida, mini, mini Vai decidir O juiz tá mais confuso que nós Esse jogo tá muito confuso Não pela habilidade das duas duplas Ou ao contrário Ao contrário, pela falta dela Iniesta do Paraguai E aí se atrapalhou de novo O Paulinho Balaca Toque do Iniesta no saque Colocou direto pra fora Didier Acertou ali E a bola bateu na rede E saiu Ponto da dupla branca Aí o mini boleiro Didier Opa Tanto bonita A bola morreu lá no Paulinho No mini boleiro É o que tá encontrando Mais dificuldade, né? O que bate bem na bola Na quadra Mas tá encontrando dificuldade Para finalizar E dia de cabeça Iniesta Lenovo A bola do próprio lado E termina o jogo Vitória da equipe amarela Olimpíadas do boleiro Para KTO Vai lá KTO.com Não esqueça Faça a sua aposta Tem Olimpíadas aí Rolando pra você E aqui Olimpíadas do boleiro Brisa Esporte O seu jogo Nosso jogo DF Sul Fiat 15 anos História Mori Tradizione Mariane Aqui tem tudo Imóvel Encontre seu lar Super 11 Tradição Desde 1950 Marum Esportes Ace Beach Sport Dom Manera Barbearia Mais que uma barbearia Arena Piu 10 E KTO.com São os parceiros Da Olimpíadas do boleiro Aqui em Caxias do Sul Está valendo Medalha de Ouro Agora Boleiro e Manera É o Futimeza Decisão da Medalha de Ouro Do Futimeza Aí Rolito Boleiro Buscou Colocou pra fora Estão se provocando aí As duas duplas Maneira Boleiro Minha voz Ficou ali pertinho dele Vibra muito a dupla de azul Juanito Soares E Luel Louco Abreu Que se destacam Na Olimpíada do boleiro Saque aí do Juanito Boleiro Trata demais A bola ficou ali Ficou ali Vai lá Juanito Maneiro Boleiro Forte demais A bola acabou Saindo da mesa É muito difícil O Futimeza Estão perdendo E começou a perder A concentração no jogo Estão perdendo Bonito Maneiro Aí o boleiro Forte Fora da mesa Ponto da dupla azul 1x0 Para a equipe azul Vira de lado Vale Medalha de Ouro A equipe azul Está na frente Maneiro Boleiro Olha só Agora foi forte demais A bola sai Dá sorte também Um pouquinho de qualidade Mas sorte também A dupla azul Maneiro Boleiro Maneiro Acertou A casquinha Da mesa Casquinha Da mesa Aí o boleiro Para o saque Ficou de cabeça Na mesa Buscou O louco Abriu Cabeçou E o boleiro Subiu na mesa Vale isso? Vale Não pode Empadir Porque o lado Da quadra Da quadra Deles Ali Então Até em cima Da mesa Ele pode subir Mas aí Pode subir E na rede Concluir Fica difícil De errar Aí o boleiro Para o saque Toque Toque fraco Boleiro Donou Forte A bola Saiu Da mesa Vibra Muito Ali O É o Louco Abreu Acertando Aí o placar Vem para o saque Ali O É o Louco Abreu Está aí o Louel De novo Louco Abreu Vibra Muito Mais um Pontinho E a equipe Azul Se encaminhando Para mais uma Medalha Se encaminhando Para mais uma Medalha A equipe De azul E o boleiro Ficou irritado Com o juiz O mini Mini Está virando Bagunça Aí o pessoal É Vibração Vibração Dos jogadores E a irritação De quem está perdendo Aí o boleiro Para o maneiro O boleiro Acertou Vem na jogada E a bola Foi fraca demais Ponto Da dupla verde A equipe azul Ali chutou a mesa O cara pensou Que tinha pegado A bola E acabou errando Bonito Para fora Tentou Dar um Uma cabeçada Forte E a bola Acabou Saindo para fora Baneira Aí a discussão A bola saiu fora Da mesa Discutindo ali Com o juiz Mini Mini Maneira Bonito Impressionante Como buscou Essa bola Saiu o boleiro Maneira Colocou para fora E é Ponto Da equipe azul Calma Vai para o saque Equipe azul Vale medalha de ouro Maneira Boleiro Com o peito Maneira Para fora Mais uma vibração Da dupla azul Medalha de ouro Outra vez A dupla de azul Juanito Soares E Noel Locabel Sim Foram bem demais Muito bem Parabéns A equipe aí Da equipe azul Que está muito bem A dupla azul Portanto Uma, duas, três Quatro Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito medalhas de ouro Então o time azul Está aqui Com esse ouro Que não dá para dizer Que foi concorrido Não foi Não foi fácil Mas por que Juanito Todo final de semana Nós estamos na casa Do bruxo Mas de que jeito Que nós vamos perder Jogando fute mesa Na beira da piscina Para vai perder Aqui De que jeito Pá E posso o biro Na mesa Vá 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 Deu a lógica E o bruxo e latino No nosso time Nós vamos perder de quem Grande latino Time verde Já aconteceu Pegaram essa prata No jogo Que não tiveram muita Não jogaram Na verdade Tudo ficou feliz Estava torcendo para eles Não estou fazendo meu trabalho Estou fazendo meu trabalho Mas é bom É bom para eles É bom para eles Cara Que boa A gente veio aí A palavra sorte É Sorte 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 Agora o pai melhorou O pai estudou um pouco Como é que era Jogar fute mesa O pai cartou É um veneno É meu Meu parceiro Deu uma aquecida No primeiro jogo Ele acabou Não se esforçando muito Mas nesse Na disputa do terceiro lugar A gente conseguiu Equilibrar as coisas E conseguimos garantir Pelo menos A medalha de bronze Hoje E vamos em busca Não desistimos nunca E vamos em busca do ouro Porque as equipes Estão jogando contra eles Não são tudo aquilo Então nosso potencial É grande Nós estamos perdendo Para nós mesmos Porque as duplas Estão jogando Contra nós É meio fraco Vamos alcançar agora É isso aí Vamos lá Estamos aqui com o time branco Mini E tua dupla está onde? Ah, escondi-se Quando foi o jogo, né? Joguei sozinho Mas Sozinho nada Só não joguei muito bem Porque eu não dormia Nessa arte do fute mesa Mas se fosse uma sinuquinha O pai tinha levado Bravo Mas é Sobre futebol Infelizmente Dessa vez A gente não conseguiu Primeiro pódio sem a gente O pessoal queria até Desmanchar o pódio Lá não queria fazer Que nós não estávamos Mas é isso aí, né? Triste Mas satisfeito também Obrigado 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 Obrigado